Possamos ao longo da vida dele, né, estarmos presentes, que possamos testemunhar cada momento de alegria, de felicidade a ele. Que Deus lhe conceda uma vida longa, plena de saúde, de alegrias, de muitas realizações que tem nos pais como vocês o exemplo a se espelhar e que possamos sempre estar presente nesse, em todos os momentos importantes da vida de vocês e do pequeno Davi também, Deus mais vivo. Eu agradeço, Orlando. Você já é nosso convidado para acompanhar o Davi aí até os próximos 50, 60 anos aí, se Deus quiser, Deus permitir. E aproveitar também a oportunidade para agradecer aí o apoio que você tem dado através do Cartoon aqui. E é isso, Orlando. Agora vamos aguardar o segundo ano, que foi combinado com a Cláudia, né, que o primeiro ano ela faria o tema dela. Agora o segundo sou eu que vou decidir. Então está lançado aí. Vamos ficar na expectativa de saber o próximo tema do pequeno Davi. Que Deus o abençoe sempre. Que Deus lhe conceda tudo de bom. Parabéns a você, a Cláudia, a ele e todos os familiares. Que bênçãos sejam sempre derramadas sobre vocês. Orlando, eu que agradeço. Eu quero também aqui prestar uma homenagem aqui à minha esposa, a Cláudia, aproveitar a oportunidade. É o meu filho Davi, que é o amor da minha vida aí. E a Cláudia trabalhou aí por um período longo para construir essa festa aí com o Davi. E foi tudo tão bonito, você sabe a minha vida, esses impostos de renda aí que acabam deixando a gente maluco, cara. E a Cláudia sempre com muita cautela, muito cuidado, cada detalhe. Coisa maravilhosa e linda. Quero até aproveitar que ela está aqui ao lado e parabenizar. Que mãe, viu? Acho que eu acertei, ganhei na Mega Sena aí, viu, Orlando? Orlando, obrigado, boa noite e é um prazer imenso poder ter vocês aqui, viu? Para nós é um prazer estarmos presentes nesse e em tantos momentos importantes da vida. Um privilégio registrar momentos como esse, marquentes, na vida das pessoas, na vida de uma criança tão doce como o pequeno Davi. Tchau, 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 tchau. E com prazer estamos aqui ao lado da Lucimar, avó do pequeno Davi, que hoje reúne a família, os amigos, para uma data tão especial, não, Lucimar? E que riqueza, que tesouro ficou esse menino, que coisinha mais doce que temos hoje o prazer de nos unirmos para desejar-lhes parabéns. Verdade. Ele é uma graça, é bastante arteiro. Depois de 17 anos, agora outra criancinha. Começamos de novo, mas é uma bênção porque é herança de Deus, né? E as crianças são heranças de Deus. E uma criança feliz, trouxe alegria para a família, para o casal. E nós ficamos mais contentes para começar tudo de novo. Trocar fralda outra vez, mamadeira de novo. Mas a gente vai indo enquanto nós vamos podendo fazer a festa com Ele, né? Mas é uma alegria. Tudo é uma alegria, né? Vamos festejar as coisas boas da vida, né? E esse é um dos motivos muito justos para nós festejarmos e celebrarmos, né? Como você falou, começando de novo. Mas a vida é um eterno recomeço, né? Que possamos sempre recomeçar na vida. Que possamos sempre reviver tudo de bom. Os filhos, a cada época, a cada tempo. Os natos, que nos trazem a lembrança dos filhos quando pequenos. E que dádiva que nós possamos, a cada ano da existência dEle, estarmos aqui presentes. Fazer parte da vida dEle e Ele fazendo parte e alegrando a nossa vida, né? É verdade. Olha, é um prazer assim... A gente, como mãe, a gente não tem muito tempo para cuidar da criança, né? É aquele o afazendo e todo dia... Mas vó, é situação para beijo, para abraço, para mimo, para viver tudo que não conseguiu viver com o filho. Então a gente desconta tudo na criancinha. Nem diga. Mas é muito bom. É muito bom estar aqui. E ser avó é uma dádiva especial. É um momento especial da nossa existência, como você falou. Você não precisou engravidar para tê-lo, né? Ele veio enviado por Deus para você. Você poder, como mesmo disse, né? relembrar cada instante que passou, cada momento que passou com os filhos. E é aquilo. A tribulações, os nossos afazeres com os filhos que nos limita da convivência saudável. E o netinho não pega no colo, agrada, estraga e depois dá para o pai e para a mãe cuidar. É verdade. É assim mesmo que a gente faz. A avó é para isso mesmo. É só beijo e abraço. Na hora que chora, dá para a mamãe, dá para o papai. Eles vão cuidar, né? Toma que o filho é teu. Com certeza, Orlando. Com certeza. Mas é muito gostoso, viu? A gente vê a nossa geração sendo perpetuada. Você vê a mão de Deus em tudo isso. Dando esses presentes para a gente, que a gente pode estar cuidando e vendo florescer. A nossa vida é um jardim. E a gente vê as sementinhas que a gente joga. E a nossa geração vem vindo. Vem crescendo. Daqui a pouco, que nem o Ricardo, meu outro neto, 17 anos o irmãozinho do Davi. Vai fazer 18 no final do ano. Então, a gente vê já crescido. Então, a gente vê Deus cuidando da família. Deus cuidando da alegria que essa criança tem trazido para nós. É tudo na mão de Deus mesmo. Com certeza, Orlando. E que possamos sempre semear essas belas flores que a vida nos proporciona. Através delas é que nos perpetuamos. Como pais, como avós. Na memória, na lembrança de todas as próximas gerações. Que possamos ter sempre esse justo motivo de celebrar a vida. De celebrar os bons momentos. Parabéns pelo lindo neto que Deus te deu. Obrigada, obrigada, viu? Tudo bom. Lucimar, no aniversário de um ano do pequeno Davi. Tudo bom. Música 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 Que dia especial, que momento especial temos o prazer de compartilhar e conviver, não? Boa noite, Fernando. É uma satisfação muito grande, é uma alegria tremenda estarmos aqui, né? Comemorando esse primeiro ano do Davi. Hoje príncipe Davi, completando seu primeiro ano, mas na verdade será um dia o rei Davi. É a nossa esperança, né? Nós estamos honrados de estar aqui junto com a família, uma família que mora no nosso coração, o Osmar, a Cláudia, o Ricardo, que é o irmão dele e o pequeno Davi. É uma família especial, muito amigos nossos. E é um prazer. Nós estamos aqui nos unindo a eles, comemorando esse momento tão especial, na esperança de vermos o pequeno príncipe Davi se transformar no rei Davi. Com certeza que nos seja concedida essa graça de vermos essa transformação, de acompanharmos essa longa caminhada que ele tem daqui pra frente, né? E poder contar conosco e nós podemos ter o prazer de vê-lo crescer, se desenvolver, se transformar a exemplo dos pais num cidadão de bem, num cidadão participativo, num membro da nossa comunidade que nos traga prazer, alegria e sabendo sempre que pode contar conosco pra que um dia nós possamos aplaudi-lo no limiar da sua juventude e da sua vida adulta, né? É verdade. Olha, é uma pequena alusão, hoje o tema da festa é o rei, é o reinado do Davi. Hoje nós estamos aqui sob o reinado do Davi. Mas é interessante, né, que o nome Davi foi colocado em homenagem a um grande homem da Bíblia, que era o rei Davi mesmo. Que é um homem que foi escolhido por Deus, ungido por Deus, pra governar a nação de Israel e governar com justiça. Então, o pequeno Davi traz no seu nome toda essa simbologia, toda essa unção sobre a vida dele. Porque ele também foi concebido debaixo da graça de Deus. Foi concebido debaixo desse chamado de crescer, se tornar um homem com ideais, com valores, que venham a fazer diferença na terra. E muita alegria para os seus pais, com certeza, né? Não temos dúvida disso. E você, amiga, você, amigo, mais uma vez, nossos convidados de honra acompanharem conosco todos que compareceram nessa data tão importante, no primeiro aniversário do pequeno Davi, que já já se tornará, como o Luiz Alberto falou, um rei Davi. Essa noite é o início do Principado, o início de um grande reinado, que com certeza teremos o privilégio de estar presente e acompanhando passo a passo desse grande ser chamado Davi. Luiz Alberto, marcando presença na data tão especial. Música Parabéns para você, é saudade daquele homem, muitas felicidades do Senhor e do Senhor. Parabéns para você, é saudade daquele homem, muitas felicidades do Senhor. Parabéns para você atender esse telefonema e disserem que é da BCC, atenda com carinho, atenda com total atenção. Veja em tudo aquilo que você puder ajudar e colaborar com essa instituição para que ela continue prestando esse serviço tão importante que presta a toda a nossa sociedade, a todos e todas que são portadores de câncer e que encontram aqui o seu amparo, o seu acolhimento, o resgate da sua dignidade, uma vida muito melhor, uma qualidade de vida muito maior. Para falar um pouco sobre isso, Rita, quero que você diga para as amigas e os amigos sobre esse trabalho tão importante que é o telemarketing, essas meninas que estão aqui conosco, trabalhando diuturnamente, ligando para as pessoas, pedindo a colaboração, solicitando a sua ajuda.